Olá pessoal, tudo bem? A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 2.564 de 2020 que cria um piso salarial para os profissionais da área de enfermagem, que são os enfermeiros, técnicos de enfermagem e parteiras. Pessoal, antes da gente falar dos valores que foram aprovados no projeto de lei, vamos só explicar aqui o que é piso salarial. Piso salarial é o valor mínimo que pode ser recebido como salário por uma determinada categoria de profissionais. O que o projeto aprovou foi exatamente isso, os valores mínimos que podem ser recebidos pelos profissionais da área de saúde. E que valores são esses? O projeto estabelece o piso ou valor mínimo para o cargo de enfermeiro de R$ 4.750, que deve ser pago nacionalmente, ou seja, em todas as cidades do país. Esse valor também tem que ser observado pelos serviços de saúde públicos e privados. O piso para os técnicos de enfermagem foi estabelecido em 70% do piso dos enfermeiros, o que dá R$ 3.325,00. Para as parteiras e os auxiliares de enfermagem, o piso ficou estabelecido em 50% do piso dos enfermeiros, o que equivale a R$ 2.375,00. Outro ponto muito importante que o projeto traz para essa categoria, pessoal, é a recomposição salarial ao final de cada ano. A categoria não vai ficar desprotegida em tempos de inflação alta, como a que nós estamos vendo agora, de mais de 10% ao ano. O projeto estabelece uma atualização monetária anual, uma recomposição do valor dos salários iniciais da categoria, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que é um dos índices oficiais que medem a inflação. E tem mais informação boa para a categoria aí, pessoal. O projeto garante a manutenção dos salários que hoje forem superiores ao piso que foi aprovado, independentemente da jornada de trabalho para a qual o profissional tenha sido contratado. Exemplo, um enfermeiro foi contratado com um salário de R$ 5.000,00 e foi aprovado um novo piso de R$ 4.750,00. Esse enfermeiro, que foi contratado ganhando R$ 5.000,00, não pode ter o seu salário reduzido para o piso. O salário dele está garantido, mesmo que com valor superior ao piso. E quando é que começam a valer esses novos valores, pessoal? Quando o projeto for sancionado pelo presidente da República. Como toda recomposição salarial, por mais justa que seja, precisa de dinheiro para bancar o reajuste, aqui não é diferente. A estimativa é que sejam necessários cerca de R$ 16 bilhões para bancar um novo piso para todo mundo. Só o governo federal deve precisar de quase R$ 6 bilhões de acordo com estimativas iniciais. Por isso, ficou acordado na aprovação do projeto que ele só será enviado para a sanção presidencial quando já houver uma definição de onde é que vão vir os recursos para bancar o novo piso salarial da enfermagem. E a gente vai ficar aqui, atento, acompanhando esse assunto para trazer para vocês as novidades em primeira mão.